Olha só que belezura de jogo que eu vou jogar hoje. Nisso... É isso aqui, o Vox. Vibrações tira a vibração. E vamos nessa. Boneco feio. Eita, prega. Tô gravando o microfone, porque caso eu tome susto aqui, ele já é o meu susto. Cadê? Oh, meu Deus. Olha os boneco feio aí, boneco feio. Eita. Por que só essa câmera entrar? Ah, tá bom. Bom, já sei como é que joga isso aqui. Eu já vi muito a gameplay. Que música é essa? Eu já pensei que é a música em algum lugar, não me lembro de onde. Não, acho que é a música desse jogo, meu. Ninguém não saiu, não. Cadê aquele... Foz? E, bom, tô ligado que não só tem esses quatro, não. Tem um outro bicho amarelo aí, o Golden Fred. Acho que vai ser o nome dele. Só não sei como é que se enfrenta ele. Rapaz, eu tô com a impressão de que ele vai se mexer. Eu tô tentando economizar a energia. Acaba muito rápido, mano. Nem saiu ainda. Acho que o Fox não sai essa noite. Até agora só deu uma hora da manhã. E nada de mais aconteceu. Que medo. Ninguém ainda não saiu. Galera, eu tô com um cagão. Por que ninguém ainda não saiu? Se essa energia durasse até 6 horas da manhã, eu tenho 79%. Parece meu celular. Como disse o... Eita, pegou aí. Essa bateria é o meu celular, descarregando rápido. Só se for meu. E ninguém ainda não saiu. Eita, voz. Tô ouvindo voz. Sério do Cristo, tô ouvindo voz. Sério que é do Frederico? Ninguém ainda não saiu. Duas aulas da manhã. Sério que eu vou sobreviver, galinha do YouTube? Será? Deixa o like. Ah, ele saiu. Cadê ele? Santo Cristo. Oh! O alvo aí, bicho, deu um pau nessa câmera. Santo Cristo. Santo Cristo. Cadê ele? Tá bem ali no corredor. Tá, pra mim. Ah, meu Deus. Ele tá no corredor. Tá bem aqui. Ele fica desse lado. Ai, meu coração. Galera. O doido se esse tempo passasse um pouquinho mais rápido. O doido tá lá. Três lojas da manhã. Ah! Susto. É, quem é que tá ali? Deixa eu sentir ninguém aqui ainda. Beleza, saiu. Susto da. Triguei. Cadê o bono? Meu Deus, eu tô perdendo a vontade de jogar. Ai, meu Deus. Cadê esse coelho? Ah, ele tá longe do meu corpo. Ai, meu coração, duvido. Peraí, deixa eu aliviar meu estresse aqui. Pronto, aliviar. Mentira, não vai ver o nome. O doido tá aqui, beleza. Ô, velho. Quer que ele... Dá logo aí, quatro horas da manhã, pelo amor de Deus. Aí, quatro horas da manhã. Só falta um pouquinho. Olha que desespero. Cadê ele? Ele tá aqui. Ele saiu. Não, ele tá aqui. Meu coração doido. Agora, eu realmente percebi como esse jogo realmente dá medo. Poxa, agora eu assisti as gameplays e o jogo parecia ser muito fraco. E essa bateria tá descarguendo muito rápido. Onde eu tô aqui, né? Eu tô perdendo pra ver e ninguém saiu, não? Não. Agora, eu vou dar cinco horas da manhã. Não. Vixe. Santo Cristo, sangue e se ajuste, meu poder. Amor de Deus. Tá aqui, né? Por isso que essa vai ser fácil. Eu tô ligado que esse corre, eu tenho que ser rápido. Essa conta eu fico com medo de verdade. Se ele não sair... Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Tem alguém ali no corredor que eu vi? Não, não. Tá ficando doido. Ai, cinco horas da manhã. Só falta um pouquinho. Você vê essa luz? Tá pra tentar. Meu Deus. Rapaz, aquele raposo vai sair correndo. Olha, eu sei que ele corre. Eu sei que ele corre. O coração! O Bonnie tá ali no corredor. O Bonnie tá ali no corredor. Tô com medo do Fox. Ele corre. Só os outros dois que não estão saindo, galera. Tô indo gelar. Vai lá, seis horas da manhã. Ainda tá aqui. Deixa eu ligar a misturança aqui. Saiu? Saiu, beleza. Não, não. Não saiu, não. Que barulho é esse? Meu Deus, a bateria tá descarregando. Ué, eu consegui? Eu consegui? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.